Será naquele dia Quando você entra no seu lado de seus olhos Meu irmão, como será? Será que você já pensou O que ele vai, vai falar? Olha da debeta dos seus olhos E isso é teu novo nomear Ou é uma pena esperança Ou é uma pena confiar E as duas vezes a trela A quem? E com Jesus aqui sofreu Aquele dia você vai se ver O que? E com Jesus aqui sofreu Aquele dia você vai se ver Gostamos aqui de cartagem Aleluia Deus Será que você tem noção Do que pra você está preparado? O que? 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 E por Jesus aqui sofreu, Aquele que eu depois de ver, Alem! Senhor Gabriel! Vai valer a pena esperar! Vai valer a pena esperar! Vai valer a pena confiar! E sua vida inteira vou sangrar! Alguém? Adeus! Vai valer a pena oferecer! E por Jesus aqui sofreu, Aquele dia você pode ser meu Deus! Valeu! Aleluia! 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 Valeu!